O que era para ser uma brincadeira entre alunos e ex-alunos virou um verdadeiro rol da fama. Não tenha a menor dúvida, eu estou torcendo para a E2, lógico. A prova da celebridade é feita há anos e os novos estudantes precisam pegar depoimentos de antigos alunos que fazem parte do conselho da faculdade. Só que desta vez os calouros entenderam errado e saíram pedindo vídeos para famosos de todo o Brasil e até do mundo. Teve até ator de séries internacionais. Até Rodrigo Maia participou. O prêmio costuma ser um churrasco, mas por causa da pandemia ele vai ser readequado. A organização da gincana garante que ainda não há um ganhador. O resultado sai no final de abril. Mas uma coisa é certa, o erro já divertiu muita gente nesses tempos tão difíceis. Mas é porque vai ganhar. Eu estou sempre em time que ganha.